Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Criada em 20 de março de 1969, a empresa brasileira de correios e telégrafos detém o monopólio de serviço de entrega de cartas e telegramas e é a maior empregadora do país com mais de 110 mil funcionários diretos. Nos últimos anos, diversificou o seu mercado de atuação com projetos como o Correio Net Shopping e o Banco Postal. Agora, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.490 que trata, entre outras questões, da modernização da empresa. E quem vai nos falar a respeito é o presidente dos Correios, Wagner Pinheiro de Oliveira. Obrigada por ter vindo, Wagner. É um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. O prazer é meu. Muito obrigado pela oportunidade. Wagner, acho que todos, cada um, cada brasileiro tem aquela ideia do carteiro entregando a carta na sua casa ou então ainda aquela mais antiga, né? Você ia ao Correio, você tinha uma caixinha, abria, pegava, né? E era sempre aquela expectativa de boas notícias ou então as contas que também chegavam pelo Correio. Mas, enfim, todo brasileiro tem essa lembrança do Correio, essa coisa, essa relação de sempre esperar, né? Estar esperando alguma coisa. Agora, o Correio mudou muito. Entrou a internet, muita coisa mudou. O Correio veio se adaptando também. Agora, a presidenta lança essa nova... Essa nova lei, né? Sancionou essa nova lei. O que realmente muda para o Correio? Bem, muda muita coisa porque nós passamos a poder ter mais ferramentas para transformar a empresa numa grande empresa com olhar para o futuro. Para atender melhor o cidadão, utilizando as tecnologias de informação, os avanços tecnológicos, o computador, o laptop, o celular que você consegue usar e mandar e-mail, etc. Fazendo com que a população seja melhor atendida usando essas ferramentas e também podendo até atuar no exterior, se for o caso. Então, vamos por partes. Na prática, como é que funciona? Hoje, o que o Correio tem de novo para oferecer à população brasileira? Bem, nós continuaremos com o banco postal, com o serviço postal tradicional e obrigação constitucional dos Correios, sem dúvida nenhuma, mas poderemos ampliar nosso campo de atuação. Poderemos atuar no exterior, ter a possibilidade de levar encomendas do brasileiro ou da empresa brasileira para o exterior. Nós temos o serviço de exporta fácil, mas poderemos ampliar esse serviço. Podemos criar parcerias e até criar a empresa virtual, mas ter a marca dos Correios do celular. Então, o cidadão brasileiro eventualmente poderá comprar o celular dos Correios. E poderemos até ter parcerias e dentro das nossas lojas, das nossas agências de atendimento, e estamos em estudo junto com a Biblioteca Nacional, eventualmente sermos parceiros da Biblioteca Nacional, ter, por exemplo, o livro popular, que eles precisam ser lançados e nós estamos trabalhando junto com a Biblioteca Nacional para sermos parceiros. E por isso, o que eu quero dizer com isso é que as nossas agências poderão ampliar o leque de atendimentos à população. Então, por exemplo, os Correios poderão se associar às outras empresas, trocar ideias, quer dizer, com o novo mercado, outros objetivos. Muita coisa pode mudar o Correio? Muita coisa. O mundo avançou muito e só ficar no serviço postal ia levar ao fim da empresa no médio prazo, em algumas décadas. E a presidenta Dilma criou um projeto. A empresa voltou a olhar para o futuro com esse projeto que a presidenta Dilma levou ao Congresso. O Congresso debateu e entendeu como importante para o futuro dessa empresa pública. E agora nós temos um olhar para o futuro. Nós temos um plano para fazer com que a empresa volte a ser uma referência da população brasileira. Na questão de comunicação, transporte de comunicação, sim. Mas mais, uma visão mais ampliada do que é esse transporte de comunicação. Por isso que eu falo da possibilidade de ter empresa de... Empresa não. Uma marca de telefonia celular, por exemplo, que é algo importante e que muitos Correios ao redor do mundo já fazem isso. E como é que funcionaria, por exemplo, essa marca de celular? Os Correios compram minutos no atacado das empresas de telefonia celular e tem a sua marca, o Correio celular, por exemplo. O cidadão compra o seu celular conosco e passa a usar como usa qualquer outra. A gente vende, portanto, minutos no varejo. É assim que seria. São 110 mil funcionários, quase 110 mil funcionários. É uma empresa muito grande, é uma tradição enorme. E a gente consegue visualizar bem essa ideia da presidenta Dilma Rousseff no sentido de que realmente o mundo se modernizou e a empresa tem que seguir o mesmo caminho. Na sua opinião, como presidente da empresa, quais os atalhos, quais... Ou seja, onde a empresa pode chegar? A empresa pretende ser uma referência para o cidadão brasileiro em virtude da sua capilaridade, ou seja, está em todo lugar do Brasil. Em cada cantinho do Brasil tem uma agência dos Correios. Ela chega a todo lugar do Brasil? Chega a todos os municípios do Brasil. Quando não com uma agência própria, com uma parceria com uma prefeitura, por exemplo, do interior do Brasil, temos lá a nossa agência dentro do espaço da prefeitura municipal do interior do nosso país, mas estamos em todos os municípios do Brasil. Aproveitar essa presença nacional para ser parceiro do governo federal, onde for preciso para levar seus projetos sociais, ser parceiro do Ministério da Saúde, do Ministério da Cultura, como eu disse antes, da questão do livro popular, esse trabalho junto com a Fundação Biblioteca Nacional que estamos desenvolvendo, ser parceiro do Ministério da Educação, como já somos com as provas do Enem, nós que levamos as provas do Enem para o Ministério da Educação, a entrega do livro didático, nós já fazemos ampliação desse trabalho. Queremos ser um espaço de inclusão da população brasileira, prestando esse serviço ao governo federal, ou seja, facilitando o acesso ao cidadão dos serviços públicos federais. Enfim, ser uma empresa que preste serviço de qualidade, maior eficiência ainda, uma gama grande de produtos, mas também dos projetos sociais do governo federal, para que o cidadão fique satisfeito e tenha acesso facilitado a esses programas. Eu posso, por exemplo, ter uma conta no Banco Postal? Sim, pode ter uma conta. Os Correios são correspondentes bancários de uma instituição financeira, atualmente do Bradesco, a partir de janeiro do Banco do Brasil. As pessoas podem abrir uma conta nas agências dos Correios, podem movimentar essa conta normalmente como se fosse, e o é, sendo um banco, é um banco, o Banco Postal, com uma marca específica de uma instituição financeira. E quem é que tem acesso? Todo cidadão brasileiro pode fazer isso? Qualquer cidadão brasileiro pode abrir uma conta nas agências dos Correios. E também qualquer cidadão brasileiro que não tenha conta pode pagar contas nas agências dos Correios. Então, quer dizer que você vence o meu boleto e fechou o banco, porque o banco fecha antes, eu posso ir a um Correio e pagar tranquilamente? Pode pagar, exatamente. Isso já ocorre. E o impacto, com todas essas mudanças, como é que você acredita que será um impacto para o cidadão brasileiro? Bom, o nosso trabalho e o projeto do governo da Presidenta Dilma, um projeto, repito, de futuro para a empresa, um projeto que olha em 2020 para a empresa, é ter a capacidade de atender melhor o cidadão brasileiro. Essa empresa pública, ela tem uma relação dupla com o cidadão brasileiro. Ela é do cidadão brasileiro, de 195 milhões de brasileiros, e também ela presta serviços ao cidadão, ao cidadão brasileiro. E esse é o objetivo, é atender com eficiência, com qualidade, sendo rápido, cumprindo nossos prazos que nós nos comprometemos à população, enfim, tendo eficiência na prestação do serviço ao cidadão, à cidadã brasileira. Wagner, quero agradecer a sua entrevista, um ótimo trabalho. Parabéns pelo trabalho e muitos desafios pela frente. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o projeto de futuro que a Presidenta Dilma apresentou ao Congresso e o Congresso discutiu e aprovou para que os Correios olhem para frente, possam se transformar, possam se revitalizar e continuar a ser uma empresa de grande credibilidade junto à população brasileira. Muito obrigado. Bacana, obrigada. E nós entrevistamos o presidente dos Correios, Wagner Pinheiro de Oliveira. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou ainda pela internet. www.youtube.com.br É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E até a próxima. Tchau. Tchau.